A minha expectativa é muito positiva, porque o doutor José Eduardo Cardoso vai ter um tempo, pelo menos, regular para falar sobre a sua tese. Até agora, a tese da defesa, até agora o que nós tivemos foram tempos muito curtos para a defesa se pronunciar, para desmontar os argumentos da acusação, mostrar que não é crime. Eu não tenho dúvidas que o advogado José Eduardo vai surpreender na colocação dele, vai ser muito importante. Isso complementa o que a presidenta falou ontem, acho que ela veio aqui de maneira firme, altiva, encarou o Senado sem desrespeitá-lo, mostrou todo o processo de conspiração que foi formado e agora o advogado José Eduardo Cardoso tem condições de mostrar juridicamente, tecnicamente, por que não tem crime de pedalada fiscal e não tem crime em relação aos decretos de suplementação. Eu sempre lembro, nós começamos com seis decretos, acabamos com três. Se nós tivéssemos mais duas semanas na comissão de impeachment, nem esses três teriam sobrevivido. Então, eu penso que vai ser um debate muito produtivo. Além disso, nós vamos ter os dez minutos de cada senador, penso que vai ser uma sessão mais longa, talvez mais tensa. Você pode terminar só amanhã? Acho que sim, acho que é difícil terminar hoje. A gente conseguir concluir o debate e a votação. E deve ter momentos de maior tensão, porque aí é um embate entre os senadores.